Oi, gente! Tudo legal com vocês? Tudo bacana, tudo jóia, tudo na paz? Então, tá bom. No nosso vídeo de hoje, na realidade é assim, é um remake de um sabonete que eu já fiz aqui para o canal, mas é um pouquinho diferente e eu gosto sempre de estar gravando para vocês as minhas encomendinhas, então tá aí. Essa é uma receitinha bem básica de sabonete para quem quer iniciar na saboaria. Então, vamos lá? A gente vai pegar ali 250 gramas de base glicerinada leitosa, tá? Porque existem outras qualidades de base, outros modelos de base, tá? Então, vamos de leitosa hoje, nossa matéria-prima principal. Aqui, já estou colocando a essência. Gente, 10 ml de essência. Aqui, como são pezinhos para maternidade, eu vou colocar 10 ml de essência de mamãe e bebê. Nessa bisnaguinha, para a gente pulverizar, a gente tem ali álcool de cereais. Por quê, gente? Eu vou colocando ali no micro-ondas de 30 em 30 segundos para derreter a minha glicerina, certo? Posso derreter em outros meios também, como eu já tenho em vários outros vídeos aqui do meu canal. A gente pode derreter no fogão, no banho-maria, né? Em panelinha esmaltada. Tem todo um outro trâmite. Aqui, no caso de hoje, eu vou colocar ali no micro-ondas. 30 segundos, tiro, mexo um pouquinho. Mais 30 segundos, derreteu tudo. Olha aí, ó. Viu? Aí, o que eu faço? Pego o álcool de cereais, pulverizo. Por que eu faço isso, gente? Muita gente me pergunta aqui no canal. Liz, o que é isso que está na bisnaguinha? É álcool de cereais, gente. O que o álcool de cereais faz? Ele retira as bolhas do processo de derretimento que foi feito, né? E, além de a glicerina leitosa, forma uma nata. Parece uma nata de leite. E eu coloco esse álcool de cereais para dar uma desintegrada nessa nata para a gente poder fazer ali o nosso sabonete com mais facilidade, tá? Sem que ele retarda, na verdade, o processo de secagem do nosso sabonete. Pode ver que eu vou pulverizando quantas vezes eu acho necessário. Criou a natinha, eu pulverizo o álcool de cereais. Beleza? Aqui, gente, eu estou ali colocando corante, tá? Eu coloquei o corantinho alimentício mesmo, um azul, o azul anis, para ficar da corzinha bem suave, bem pastelada, né? Porque a mamãe me pediu que fosse uma cor azul clarinha, porque ela ia colocar numa tagzinha lá, mais coloridinha. Então, ia super combinar aqui com a proposta que ela precisava para fazer as lembrancinhas de maternidade dela. Porém, deixa eu contar uma história bem breve e rápida. A mamãe encomendou a lembrancinha, só que o neném nasceu. Ela combinou comigo de vir buscar no dia, no dia mesmo. Ela encomendou a tarde. Eu falei para ela que eu entregaria para ela à noite. Ela começou a esquecer de sentir as dores lá do parto e, enfim, o nenenzinho nasceu antes dela vir buscar as lembrancinhas. Porém, eu fui conhecer já o nenenzinho com sete dias, porque eles vieram buscar aqui no dia da consulta, né? Mas, enfim, eles vieram buscar e eu achei uma graça, o nenê coisa mais linda. Veio antes do esperado. Gente, trazendo para vocês aqui para vocês verem a textura, ó, está molinha ainda. Tem uma natinha, tá? Eu fiz duas forminhas, que é o que eu preciso, tá? O meu cliente só pediu essas quantidades para complemento do que ela já tinha, né? E é isso, tá? Daqui para frente, é só para frente, né? Esperar, aguardar ele secar aqui. Eu acredito que mais uma meia horinha ele está bem rígido. Vocês já podem tirar, tá bom? Concluído com sucesso nossos sabonetinhos. Vou mostrar aí para vocês como que eu tirei e como que eu embalei, tá? Depois eu coloquei num pacotinho todo para ela poder... Porque ela me pediu 12, gente, tá? Porque ela queria complementar com o restante que ela já tinha feito de lembrancinhas, tá? Então, aí, ó, muito fácil tirar da forma. Essa forma é uma forma de acetato ou PVC. É uma forma, normalmente, que é utilizada para chocolate, tá, gente? Mas eu uso muito para sabonete. Além dela ser barata e simples e fácil da gente achar, tá? Simples que eu digo, simples de fazer nela. E fica mais fácil da gente começar a fabricar os sabonetes com ela. Porque, além de tudo, o custo dela é bem mais baixo do que uma forma de silicone, tá? Então, eu sempre indico os meus alunos, os meus clientes, quem quiser produzir, né? Vocês que estão assistindo aqui. Utilizem dessas forminhas. Elas são muito boas, tá? Aqui a gente precisa embalar, né? Eu tenho essa guilhotina aí, guilhotina, não é guilhotina, não sei o nome desse negócio aí. Mas esse negocinho que corta, seria uma tesoura, né? Mas não é uma tesoura. Enfim, eu tenho essa base de corte, né? E esse, que é para cortar pano, tecidos para patchwork. E eu resolvi adaptar e coloquei para a minha saboaria e deu super certo. Fica simples porque o plástico filme, ele é molinho, né? Então, qualquer coisa que a gente pega errado nele, ele enruga e é ruim de trabalhar com ele, né? Mas quem já trabalhou sabe que realmente é ruim. Então, foi uma maneira adaptável de utilizar aí o plástico, tá? Então, aí, ó, eu embalei para vocês. Coloco sempre um... Como que é o nome? Ele é um durex no fundo, né? Uma fita adesiva, né? Durex é marca, enfim. Enfim, puxo bem para ficar sem ruguinhas ali no meu sabonete e é isso, gente, tá? Embaixo, você pode colocar uma etiquetinha. Aqui, no caso, eu não coloquei etiquetinha porque a minha cliente ia grudar na tagzinha e a etiqueta ia ser sem função, tá bom? Mas está aí o resultado. Eu espero que vocês tenham curtido e gostado. É um sabonete fácil de fazer. Fale pra mim, comentem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo mais curtinho. É um vídeo mais longo, mais explicativo. Aí, eu sempre estou à disposição de cada um de vocês, tá bom? Beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma